Olá, sou o Alisson da MA Compressores. Estamos mais uma vez aqui no shopping de Suzano, na feira da Exo Pais e Filhos, trazendo os equipamentos que nós trabalhamos com compressores, lavadoras de alta pressão, aspiradores de pó, roçadeiras e outros equipamentos para pintura. Olá, meu nome é Carla Moraes, sou gerente de marketing da Amali Cosméticos. Estamos participando da MP Feiras pela primeira vez e estamos adorando. Nós somos uma distribuidora multimarca de dermo, trabalhamos com as mais renomeadas marcas de estética do Brasil, como Cosmobilt, Medicatriz, Pillline. E nós estamos aqui para oferecer o melhor, a qualidade e referência em saúde, beleza, estética, para você, profissional e cliente final, que gosta de se cuidar, gosta de ficar bem. Meu nome é Franciele, eu sou da Matrimonial Orquestra e Banda. É uma empresa diferente da parte de sonorização, tudo o quanto vocês precisarem para um evento. Nós trabalhamos aí com orquestra, temos banda, temos DJ, temos também o coral, nós trabalhamos aí com a área de casamento, com eventos corporativos, debutantes, aniversários, tudo o quanto vocês precisarem. Meu nome é Fernando, eu sou do Montreal Eventos, uma referência em salão de festa aqui no Alto Tietê. Estamos localizados em Ferraz de Vasconcelos, temos também a chacra Montreal Eventos, e futuramente também estamos lançando em Mogi das Cruzes a Fazenda Montreal, um espaço perfeito para você casar, fazer cerimônias de casamento, aniversários, batizados, formaturas e eventos em geral. Nós fazemos sete horas de evento, capacidade para 800 pessoas sentadas. Esse é o Montreal Eventos. Sou a Solange, da Universidade Unopar. Nós temos os polos Mogi das Cruzes e também Suzano. Nós temos os cursos de graduação e pós-graduação. Estamos aguardando você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.